Pra toda menina que goitão de dança Eu para, não para, prepara pra jogar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer Pra toda menina que goitão de dança Eu para, não para, prepara pra jogar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer Pega um bumbum pra zé, treme, 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 treme Pra toda menina que é goitão de dança, eu para não para, prepara pra jogar Bota pra descer, bota pra descer, bota pra subir, bota pra tremer Pra toda menina que é goitão de dança, eu para não para, prepara pra jogar Bota pra descer, bota pra descer, bota pra subir, bota pra tremer Vem jogando Pé com o bumbu pajano Vem jogando Vem jogando Pé com o bumbu pajano Treme, treme, treme Treme, treme, treme Pé com o bumbu pajano Treme, treme, treme Treme, treme, treme Pé com o bumbu pajano Treme, treme, treme Treme, treme, treme Pé com o bumbu pajano Treme, treme, treme Transcrição e Legendas Pedro Negri